A nova regra do seguro-desemprego começou a valer para quem for demitido a partir desse último sábado, dia 28, segundo informou o Ministério do Trabalho. Portanto, as mudanças vão valer para esses trabalhadores, que vão dar entrada no pedido a partir desta segunda-feira, dia 2 de março. Com as mudanças, o trabalhador que solicitar o benefício pela primeira vez deve ter trabalhado por 18 meses no ano anterior. De acordo com as novas regras, na segunda solicitação do benefício, ele deve ter trabalhado por 12 meses nos 16 meses anteriores, e a partir da terceira solicitação, é necessário que ele tenha trabalhado pelo menos por seis meses interruptos nos 16 meses anteriores. Em Novo Hamburgo, o empregado pode se dirigir até o Sistema Nacional de Emprego, o CINE, ou na Agência Municipal de Empregos, a AME, para solicitar o encaminhamento do benefício.